O preço do combustível, tanto do etanol como da gasolina, deu um salto de segunda-feira pra cá, sem explicação, tá? Vamos conversar agora ao vivo com a Nayara Moura, pra tentar entender, Nayara, você tá num posto, né? E aí, alguém falou alguma coisa? O que a população também tá falando a respeito desse aumento, que foi um aumento considerável, né? Bom dia pra você. Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Manu, até porque não houve um aumento nas refinarias, não houve um anúncio pela Petrobras de aumento, foi, na verdade, um aumento orquestrado pelos donos de postos de combustível. A gente tá aqui em um posto de combustível, inclusive eu já conversei com os frentistas, houve aumento também. Vou pedir pro João Roberto mostrar os valores atuais aqui desse posto. O etanol, ele tá a 3,67 e a gasolina 5,27. O etanol aqui na segunda-feira, Manu, tava custando 2,99 e a gasolina 4,50. Então, houve um aumento significativo. Inclusive, vários consumidores já denunciaram esse aumento ao Procon Goiás, porque esse aumento foi observado em muitos postos da Grande Goiânia. O sindiposto explica que o aumento repentino é feito por empresários que se sentiram, de certa forma, prejudicados com uma baixa margem de lucro durante o período de isenção de impostos. Além do que, muitos fizeram promoções para atrair os consumidores e agora buscam recuperar esse lucro. Mais fiscais do Procon Goiás. Um probleminha, Nayara. Teve um probleminha no áudio da Nayara, acontece, jornal ao vivo é assim mesmo, né? Mas, ela trouxe a principal informação que é, esse aumento foi orquestrado pelos donos de postos de combustíveis, ou seja, não teve, né? Não foi uma... Porque é aquele efeito cascata, né? Quando tem o reajuste da Petrobras, quando tem o reajuste das refinarias, das distribuidoras, claro que, consequentemente, vai chegando para todo mundo. Mas, não teve. Então, foi dos donos que, de uma certa maneira, quiseram sair daquele prejuízo, digamos assim, porque o preço estava mais baixo. Agora, aí as pessoas vêm falar que não existe cartel. Como não existe, gente? Você passa por um posto hoje, ele aumentou. Amanhã, ou até hoje, mais tarde, todos os outros aumentam junto. Eu não consigo entender. Agora, não é algo inteligente, porque aquele posto que mantém aquele preço mais baixo, ele vai atrair o cliente, ele vai fidelizar o cliente. Eu, pelo menos, faço questão de mostrar aqui o posto que ainda mantém o preço mais barato, tá? Se você, telespectador, passar e virar algum posto com preço ainda mais barato, manda para a gente que a gente vai mostrar aqui.